Cidade Alerta já está no ar na tela da Record Goiás, chega mais perto, chega mais perto, eu quero dizer o seguinte, agora é direto, não tem mais intervalos, a gente segue com muita informação até 7h10 da noite. E você aí em casa, lembra do caso Roquileno, o homem que estava causando terror lá na cidade de Jandaia, suspeito de matar um pai de família no dia 22 de dezembro do ano passado para roubar? Pois é, ele era procurado pela polícia, me dá uma foto do Roquileno. Esse homem, quem acompanha o Cidade Alerta, a população de Jandaia chamou e o Cidade Alerta foi para lá, vários dias acompanhando a procura da polícia e hoje esta procura se encerrou. Me dá imagens do encerramento dessa caçada, por favor, olha só, olha só os policiais saindo lá do hospital da cidade de Indiara, me dá imagens lá do, eu quero imagens da plantação de soja. Os policiais dentro, em incursão, dentro da plantação de soja. Foi numa plantação de soja que este homem foi encontrado. Todos os detalhes agora ao vivasso, direto de Jandaia, com Gabriel Almeida na missão. Gabriel, daí. Pois é, Branquinho, nós chegamos aqui na cidade de Jandaia há algum tempo, a população enviou vários vídeos dizendo que este homem estava na região de zona rural, estava invadindo fazendas, estava inclusive pedindo comida a alguns fazendeiros. A polícia começou então a fazer as buscas por este homem e nós acompanhamos tudo com exclusividade. Você que acompanha o Cidade Alerta, como o Branquinho disse, está por dentro de tudo. Só que aí a polícia começou a fazer mais buscas, começou a aumentar o efetivo policial e trouxe até mesmo, Branquinho, cães farejadores aqui para a cidade. E eles conseguiram hoje, quinta-feira, capturar esse homem. Ele estava em uma casa abandonada, inclusive nós temos imagens exclusivas dessa casa. Lá os policiais encontraram um cobertor que estava sendo feito de colchão. Esse homem estava dormindo ali dentro desse cobertor e também eles encontraram temperos e comidas, além de água e uma panela, que quando a polícia chegou ainda estava quente. Ele tinha saído dessa casa há cerca de 30 minutos e fugido para uma região de mata. Os policiais então começaram a fazer essa busca com um cão farejador. Inclusive, esse cão é a primeira missão dele. Os policiais começaram então a ir lá para a região de mata. Eles ficaram nessa região por cerca de quatro horas. O animal estava, inclusive, cansado, mas eles conseguiram encontrar Roque Leno da Silva, esse homem acusado, de assassinato aqui na cidade de Jandaia, no dia 22 de dezembro do ano passado. Ele e um outro homem teriam matado Igno da Silva com golpes de machadinha e depois colocado fogo no corpo desse homem. O outro suspeito já havia sido encontrado e estava preso. Só que o Roque Leno estava nessa região de mata, mas a caçada por ele acabou e ele foi capturado hoje, quinta-feira. Ele estava, Branquinho, deitado em uma plantação de soja, que tem mais ou menos 50, 60 centímetros. Os policiais estavam a menos de 100 metros dele e não perceberam a presença dele. Esse animal, o cão, que estava junto com os policiais, sentou no chão. Indica então que ele conseguiu encontrar o objetivo, que seria o alvo, Roque Leno da Silva. Nesse momento, os policiais ficaram atentos e o Roque Leno levanta do meio do mato com uma faca e vai em direção aos policiais. Sem alternativa, esses policiais tiveram que revidar e acabaram efetuando disparos de arma de fogo. O Roque Leno da Silva foi atingido várias vezes. Os policiais socorreram esse homem e levaram ele para o hospital, lá na cidade de Indiara. Eu conversei, Branquinho, com esse policial, o tenente Leonardo, que inclusive estava lá no momento em que tudo aconteceu. Ele é o comandante, é o responsável por essa operação e ele vai trazer todos os detalhes agora aqui no Cidade Alerta. Vamos acompanhar. Assim que a gente obteve a informação que havia uma casa, em que ele havia adentrado, arrombado, e lá tinha deixado uma panela com comida e um colchão, coberta na verdade, para ser utilizado como colchão. E aí, assim que a gente chegou lá, pegou essas informações, a gente coletou o odor e aplicou o cão. E nisso a gente começou a fazer uma corrida atrás desse foragido, que na verdade ele começou a andar a uma distância muito grande e o cão trabalhando, seguindo o raço dele, até chegou uma plantação de soja. Nessa plantação de soja, onde ele tinha deixado alguns objetos, os quais ele carregava, a gente aplicou novamente o cão. Depois de quatro horas de aplicação, o cão cansado, a gente continuou fazendo a busca. Quando o cão aproximou, por se tratar de uma região de soja, de região mata alta, a gente não conseguia visualizar ele. Foi o momento então que ele se levantou, foi até a direção dos policiais, com uma faca em punho, os nossos colegas tiveram que retrair, puxar o cão para trás. E aí, infelizmente, veio a se embater com a polícia militar e veio a perder. Pois é, eu falei Leonardo, mas na verdade é o tenente Leandro Souza. Ele que, Fernando Souza, é o responsável então por essa operação com esses cães na cidade de Palmeiras de Goiás. Ele foi capturado a 13 quilômetros de onde nós estamos aqui na cidade de Jandaia. Daqui a pouquinho, Branquinho, eu trago mais informações, nós temos mais detalhes dessa captura, nós temos mais detalhes dessas buscas em uma região de mata muito fechada e de difícil acesso. Volto com você. Daqui a pouco o Gabriel vai voltar com a gente e você já sabe, né? Todos os detalhes dessa operação você só acompanha aqui no Cidade Alerta, na Record Goiás. Até daqui a pouco, Gabriel. Até daqui a pouco.